As estatísticas são referentes ao ano de 2013 divulgados pela Previdência Social. No total, foram registrados em todo o país 717.911 acidentes de trabalho. Desse quantitativo, 2.797 trabalhadores morreram. No Maranhão, em 2013, foram 4.958 acidentes de trabalho contabilizados e quase 60 mortes verificadas. A maioria dessas fatalidades poderiam ter sido evitadas. É evidente que o empregador tem a responsabilidade maior e efetiva nessa relação. Até a responsabilidade do empregado, que é de utilizar o equipamento de proteção individual, ela depende da ação do empregador no sentido de fornecer, de treinar o empregado e de exigir o uso. No início da semana, um borracheiro se acidentou no momento que trocava uma lâmpada. A vítima teve parte do corpo queimado devido ao contato acidental com a fiação elétrica. Esse caso ocorreu em Bacabal. Felizmente, o homem não morreu. Já aqui na capital maranhense, um homem identificado como Jonas Nascimento dos Santos, que trabalhava numa construção no bairro do Turu, morreu após levar uma forte descarga elétrica. A vítima, que era natural do estado da Bahia, ainda chegou a ser socorrida, mas acabou morrendo. Somente no ano passado, o Ministério Público do Trabalho instaurou 321 procedimentos referentes a irregularidades constatadas no ambiente de trabalho e abriu quase 50 investigações quanto a trabalhadores que se envolveram em acidentes. Mas estes números não revelam o universo de irregularidades que pode haver na relação empregador e empregado. Por isso, o trabalhador deve estar bem atento e denunciar sempre que for necessário. Nós precisamos do apoio de toda a sociedade, dos sindicatos, no sentido de trazer o conhecimento do Ministério Público do Trabalho e as irregularidades para que a gente possa, então, investigar.